A antiga Policlínica de Atendimento Médico, o PAM, passa a se chamar agora Ambulatório Especializado de Caxias e funciona em novo endereço, na Rua Quininha Pires, número 115, centro, no anexo de saúde da UEMA, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 18 horas. A mudança de local se deu graças a um termo de cooperação técnica assinado entre a Prefeitura de Caxias e a Universidade Estadual do Maranhão. Todos os atendimentos são encaminhados pelas unidades básicas de saúde. Além de mudar de endereço, a gente mudou de nome também. Hoje a gente passa a chamar Ambulatório Especializado de Caxias, funcionando no novo endereço, que é Rua Quininha Pires, 105, centro, ao lado da UEMA, anexo à UEMA, e o lado da UBS, centro também. Marcação continua sendo pela UBS, pela UBS mais próxima. Quando o usuário vem para a gente, vem para buscar o atendimento, ele já vem marcado da sua UBS. A unidade conta com atendimento em diversas especialidades. Há exemplos de cardiologia, reumatologia, urologia, endocrinologia, dermatologia, otorrinolaringologia, clínica cirúrgica, neurologia, psiquiatria e ortopedia. Além de exames de eletrocardiograma e nasofibroscopia. O médico Marcos Vasconcelos destaca o atendimento em urologia. A urologia é uma subespecialidade da medicina que trata de doenças relacionadas à saúde masculina, mas que também trata de algumas patologias femininas, principalmente relacionadas aos rins e à bexiga. Ele lembrou a importância de se realizar a prevenção contra o câncer de próstata. O ideal é que as consultas de rotina sejam feitas de forma periódica, independente da idade. Mas é de suma importância, principalmente para o homem, após os 40, 45 anos de idade, um acompanhamento mais regular, visando principalmente o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Obrigado. 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 Obrigado.